Revelando o equinócio A astronomia foi a primeira ciência. Somente a astronomia torna possível um calendário confiável. Você não pode realizar práticas agrícolas, não pode semear, não pode arar, a menos que saiba em que época do ano está. Eles tinham que saber o movimento do Sol para que eles pudessem sobreviver. No verão, o hemisfério norte se inclina em direção ao Sol, e os dias são mais longos. No inverno, ele se afasta e fica frio e escuro. Mas quando as estações mudam, o Sol aponta diretamente a linha do Equador, e as duas metades do planeta encaram nossa estrela igualmente. Em todos os lugares do mundo, dia e noite têm quase a mesma duração. Doze horas. Você sai da escuridão do inverno, e seus dias agora, a partir do equinócio, começam a crescer e se prolongar, porque a luz traz vida. O equinócio é a reafirmação de que o mundo está acordando, o cosmos está acordando de novo, a Terra está despertando de novo, e a sua sobrevivência pode continuar. São seis e quinze da manhã, no Camboja. Hoje, é o equinócio. Um evento que só acontece duas vezes por ano, quando o dia e noite têm quase a mesma duração em todo o mundo. O sudeste asiático espera pelo Sol. Multidões enormes se reúnem no mundialmente famoso templo de Angkor Wat. Eles vieram testemunhar um efeito especial antigo, mas espetacular. O Sol está nascendo, bem ao leste, atrás da torre central. Mas a hora da verdade ainda está por vir. O Sol é importante em todas as culturas, principalmente nas culturas antigas, porque o Sol é o que permite que as pessoas sobrevivam. Sem o Sol, não há sobrevivência. Não é coincidência que ele tenha sido divinizado em culturas antigas em todo o mundo. Para a arqueóloga doutora Sarah Klassen, o alinhamento com o Sol no equinócio é uma das características mais espetaculares do Templo de Angkor Wat. O Templo de Angkor Wat foi construído há 800 anos pelo imperador Suryavarman II e erguia-se no coração de seu império. Angkor é uma linha na direção do Sol nascente do equinócio. Um conjunto de linhas vai de norte a sul. Outras vão de oeste para leste, para o Sol nascente do equinócio. Do portão a oeste, uma avenida reta leva diretamente ao coração do Templo. Mas medições modernas revelam que o alinhamento não é exatamente para leste. Uma coisa realmente incomum em Angkor é que ele não é construído exatamente nos pontos cardeais. Na verdade, está meio grau fora. Para esses antigos mestres da geometria, meio grau seria uma enorme margem de erro. Mas, na verdade, não é um erro. É uma jogada pensada por um gênio matemático. O truque é que o Sol do equinócio nasce para o leste. Mas nos minutos que ele leva para subir à altura da torre, ele também se move pelo céu, a meio grau de distância para leste. Se a torre ficasse para o leste, o Sol estaria desalinhado quando chegasse ao topo. Portanto, a solução do arquiteto foi simples. Eles geraram toda a planta para compensar exatamente meio grau. Então, criar um alinhamento entre o portão ocidental, o alto da torre e o Sol no dia do equinócio é um talento realmente enorme. Oito séculos depois, ainda é um milagre matemático calculado que prova que o equinócio era um momento vital para o qual todo o templo foi construído. A energia da multidão, toda a empolgação de todos por estarem aqui é um momento muito especial. Uma fração, meio grau, faz toda a diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto